O dia chegou e ela de fio dental desfilando arrasa Pode vir verão que ela tá preparada Mesmo sem querer, mas quando tá com as amigas ela se destaca Ela é tão linda que até disfarça Fico reparando quando tá de shortinho ou mini saia Academia ela é dedicada Canso de sofrer por amor, não cai no papo de qualquer cara Livre, leve e solta, essa gata é treinada Ai, 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 ai Viram Chico e ela da gata demais Ai, 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 ai É que o verão chegou e ela de fio dental desfilando arrasa Pode viver não que ela tá preparada Mesmo sem querer mas quando tá com as amiga Ela se destaca Ela é tão linda que até de farsa Fico reparando quando tá de shortinho ou mini saia A academia ela é dedicada Canso de sofrer por amor Não cai no papo de qualquer cara Livre, leve, solta, é sagar Ai, 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 ai Viram Chico e ela tá gata demais Ai, 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 ai Quem brincou com ela hoje não brinca mais Ai, 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 ai Viram Chico e ela tá gata demais Ai, 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 quem Obrigado.